Olá, eu sou o Kel. E eu sou o Lauro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Kel e Laura. Hoje a gente vai assistir o vídeo Rico vs Pobre. Quem é você? A animação do canal... OneVolts. E eu tô rindo sim. É porque eu acho que eu tô com o pé e eu tô doendo pra caralho. Eu tô com raiva do Kel, porque tá com dor, ó. E eu tô falando, vai no hospital. Não, então mandem ele ir no hospital. Vão ter até de bater aqui, ó. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Play! Atenção! Tudo que você vai ver nesse vídeo tem apenas o objetivo de fazer você rir. Então, sendo você rico ou pobre, não se ofenda. Pois são apenas piadas que podem ser ou não verdade. Então, se você se ofende fácil com as coisas, sugiro que não assista esse vídeo. Obrigado. Qual a diferença do Rico para o pobre? Se engana quem pensa que a diferença está apenas em um nome. Pois as diferenças já começam no berço. A mãe do Rico, por exemplo. O menino tá lá, correndo, de repente, cai no chão. Eu já acertei a quarta. Eu já acertei a quarta. Por obsego, Aristóteles? Doutor House, pegue esse menino e leve imediatamente para a enfermaria do terceiro andar. Na cara. Essas crianças? Agora é a do pobre. O menino tá correndo, leva uma queda antes dele gritar quem já grita ela. Eita! E ainda pergunta. Caiu? Não, mãe. Doeu? Não, mãe. Na verdade, nem importa a resposta porque ela vai levantar o menino mas não é pra tratar do machucado, não. Mas sim pra dar uma bela de uma pisa nele porque pela lógica da mãe do pobre se você cair, você tem que apanhar. A mãe do Rico, só fala baixinho. Por favor, Jarbas, traga o café da manhã. Sim, senhor. Já a mãe do pobre, se ela falar que vai comprar pão no fundo do quintal, o padeiro do outro bairro já escuta e abre a padaria porque sabe que tá vindo cliente. A mãe do rico não arruma a casa, não. Ela tem pregados por toda parte. Nem a bunda ela sabe lavar porque quem lava é o próprio vaso soltando um jatinho de água bem fininho no toba. Já a mãe do pobre, do dia que nasce é o que morre e sua função é cuidar da casa. Ela faz tanto, mas tanto a mesma coisa que por isso que a mãe do pobre vive com raiva. Tem bônus ainda que tem que criar os filhos e a única função que ela dá a eles é de encher as garrafas. Mas os moleques tudo com risco e o dia todo no tombo copo d'água e esquece. O resultado tome mais pisa no rabo. A diferença para o rico e para o pobre não está só na manhão mas também nos filhos. O filho do rico tem brinquedos caros e bonitos brinca bem direitinho com cuidado pra não quebrar. E o filho pobre brinca com catenga morta botando bobinha na boca acendendo e fazendo a bicha explodir. Vê se na diversão. Filho de rico quando cai se quebra todo. Se levar uma topada já tem que ingessar a perninha e ficar 3 meses de repouso tomando remédio e comendo comidinha saudável. Já filho de pobre quando cai ativa a função sirene da emergência. O menino puxa um fôlego e dá um grito que se a morte estiver vindo buscar ela volta. Ele pode cair dentro de uma cacimbra seca no máximo rala o joelho e no outro dia já está correndo de novo. Filho de rico tem uma alimentação certinha e equilibrada. Se num doce tiver 1% a mais de açúcar o menino já pega diabetes. Se pegar uma gripezinha já fica de cama e com febre agora e o filho pobre filho de pobre come barro sentado no esgoto e não adoece e quando adoece sai espirrando e catarrando na rua pra dividir a gripe com os outros coleguinhas é uma união linda demais. Filho de rico é burrinho. Se você der 100 reais ao filho de rico ele pega o dinheiro coloca na boca rasga e joga no chão. Agora desse encontro pro filho pobre ele vai sozinho no mercado comprar fralda e leite ninho ainda deixa 50 no bolso pra mais tarde comprar bala e impressionar as gatinhas. E falando em mãe e filho não podemos esquecer da família pois também há diferença entre a família do rico e a do pobre. Família de rico só se reúne em funerais. Dificilmente você vai ver família de rico juntas se não for por causa de um funeral porque eles estão lá pra receber sua parte da herança. Já família de pobre não. Família de pobre tem grupo no WhatsApp só pra mandar bom dia, boa tarde e boa noite. Se vê a todo instante vai na esquina tá lá teu tu na calçada olha pra janela tá lá tua avó. Família de pobre visita muitos outros familiares porque assim come a comida deles fazendo a comida de casa render. E o tamanho da família? Família de rico é pequena demais cabe dentro de um banheiro público no máximo vai ser cinco pessoas mãe, pai, filho avô e avó e só porque rico gosta de tá fazendo muito filho não pra não ter que ter despesa e dividir a herança depois. Agora do pobre cabe tudo dentro de uma casa só não é tanto filho primo, tia, neto que em cada estado do Brasil pode ter certeza quando a família de rico se reúne são calados e quietos que é pra na hora do processo os outros não terem provas de nada que o outro falou são frios e calculistas já a reunião da família de pobre é muita zoada risada briga e resenha ninguém quer saber de nada é falando mal do outro na cara dizendo os planos que tem pra todo mundo tá nem aí mas e quando desce de viajar rico pega avião chique vai logo de primeira classe já o pobre pega besta clandestina nas 6 da manhã cara empurra gente dentro da besta viu que onde cabia 30 eles faz caber 50 o rico viaja para as praias do colorado ou os rios da mesopotâmia não precisa levar dinheiro com ele não porque ele tem cartão black sem limite já o pobre viaja pra rio ou uma praia qualquer não importa se é poluída se tem tubarão ou piranha que importa é que seja perto pra passar e ser mais barata de dinheiro só leva o de ida e de volta manda os moleques comer muito antes de viajar porque não vai comprar comida quando chegar lá não são 3 horas de viagem só pra tomar um banho e já voltar pra casa o rico quando chega na praia vai no melhor restaurante à beira do mar come cada comida ruim da miséria só que é cara o gosto importa o que importa é o preço caro pra mostrar que é rico já o pobre compra uma coca cola de 1 litro na barraca só pra poder ter direito de ficar na barraca ahhh ahhh não me deu muito isso foi lá em Fortaleza e a festa do rico vinho, champanhe e música clássica ao vivo com o dinheiro que tem consegue chamar o próprio Beethoven pra vir tocar o pobre por outro lado controloca uma grada de cachaça da mais ruim e barata que tem coloca música de bebo que o cara canta e a gente não entende nada e pra piorar ainda topa o som no volume que a boca só falta estourar que é pra mostrar pra todo mundo que ele tá feliz e tá festejando o rico tem apenas convidados ricos e famosos celebridades não tem briga apenas fofocas e tramas nas escondidas no final da festa se despedem dizendo que foi uma ótima festa criticando tudo na mente já o pobre bebe aí chama os vizinhos amigos de qualquer um que passa na rua aí depois de um gole tem briga confusão depois já estão rindo de novo se despedem dizendo que já tá esperando a próxima e sai tudo bebe feliz e o rico quando adoece o médico vai buscar o paciente pessoalmente em casa já o pobre quando adoece tem que ir morrendo se arrastando até o hospital porque a ambulância só chega quando o pobre já tá morto na sala de espera do hospital do rico tem ar-condicionado tv 4k sala de videogame para as crianças a mulher serve chá cafezinho o que quiser já a sala de espera do hospital do pobre é o reflexo do próprio inferno o atendimento é tão ruim que nem água tem pra beber as vezes pode ter água mas você vai ter que ir no mercado comprar os copos as cadeiras tudo lotada tv que só passa um canal e ruim ainda viu crianças chorando gente morrendo gente deitada no chão só ali no meio quem chega com o vírus volta pra casa com mais de 10 se o rico descobre se o rico descobre que só tem mais um mês de vida o médico ficará com ele o tempo todo lhe confortando e tentando achar a cura já o pobre se tiver só mais um mês de vida o médico diz vai pra casa daqui um mês você morre próximo os remédios os remédios do rico são caros e o médico testa nele mesmo pra garantir ao rico que é seguro tomar o remédio e se o remédio ainda fizer mal o rico ele processa o hospital e fica ainda mais rico já o hospital de pobre nem remédio tem você tem que ir na farmácia comprar com a letra troncha do médico farmacêutica ainda erra a receita e mata o pobre e a família tem direito de processar não o juiz só fala pra na próxima tomar mais cuidado e por fim temos a diferença da rua do rico pra rua do pobre rua de rico tem vizinhos ricos e calados parece até que estão mortos casas distantes por causa do tamanho dos terrenos rua praticamente vazia poucas pessoas fazendo caminhadas rua de pobre só tem mundiça vizinho brigando moleque brincando no meio da rua velha sentada na calçada pra observar a vida alheia na rua do rico se parar carro de polícia em alguma casa ninguém sai pra fora com medo da polícia descobrir seus esquemas tem medo de repórteres e jornais na rua do pobre se acontecer qualquer coisa tipo parar carro de polícia sai todo mundo pra fora e o pobre vive querendo que alguém morra de tiro na própria calçada só pra casa aparecer na reportagem do jornal ele mandar beijo pra câmera e postar nas redes sociais hashtag apareci na tv e o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que você tenha gostado você é rico ou você é pobre deixa aí nos comentários para eu saber compartilha esse vídeo com seu amigo ou seu amigo pobre se você concordou com alguma coisa que eu disse aqui deixe seu like espero que não tenha se ofendido com nada aqui tem mais dois vídeos pra você assistir e também se inscreva no canal para não perder os novos vídeos então valeu até a próxima tchau fui 600 mil inscritos queria ser rica mais um vídeo do ano hoje eu queria ser rico também não desistir não ainda tem um pouco de esperança não é eu nunca vou ser aquela chiquitosa eu só quero ter dinheiro pra viajar eu só queria viajar é tipo agora eu quero essa bolsa e tem o nosso cantinho porque a gente não tem em casa enfim massa demais mais um vídeo me identifiquei muito com nada dos ricos mas muita coisa muito despobre eu fiquei demais demais e você você é rico ou você é pobre deixa aqui embaixo qual que você mais se identificou e até a próxima tchau